Música Aleluia, somos verdadeiramente um povo A nação de santo, escolhido para ministrar um jantar do Senhor Eu não vou assim, certo? Música E a face de nós, o Teu Espírito E tudo o que foi dito a nós, venha se cumprir Que não seja preciso, que se levante uma geração Que para o amante venha sobre nós E realize o Teu querer Que não passe de nós O Teu Espírito E tudo o que foi dito a nós, venha se cumprir Que não seja preciso, que se levante outra geração Que para o amante venha sobre nós E realize o Teu querer Geração de adoradores, querendo ser E tudo o que foi dito a nós, venha se cumprir Que não se cumprir Que não se cumprir E as vezes o que foi dito a nós, venha se cumprir Que não se cumprir Que não se cumprir E por dito a nós, venha se cumprir, que não seja preciso, e se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós, e realize o Teu querer, geração de adoradores, queridos, e se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós, e se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós, e se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós, e se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós, e se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós, e se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós, e se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós, e se levante outra geração, Legenda por Sônia Ruberti